Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, nosso vídeo de hoje é o tipo de conteúdo que nunca perde a validade, vamos dizer assim, porque como eu costumo dizer, no GTA sempre tem pessoa nova chegando, e sem contar que esse é um vídeo muito pedido, o pessoal até hoje me pergunta, o que é esse negócio aí de edição premium, o que é esse kit inicial de esquema criminal, vem o modo online junto, ou é só o modo história, o que é que vem, vale a pena comprar, então, a gente vai estar conferindo tudo isso aqui, pra não restar nenhuma dúvida, e você saber o que você está comprando, beleza? Bom, então, vamos lá, começando do começo, o que é essa edição online premium que é vendida pela Rockstar? Bom, nada mais é do que uma compra normal, onde você vai receber sim, o modo online, junto com o modo história, e o diferencial é que junto com o modo online, você vai estar recebendo esse kit inicial de esquema criminal, kit esse que equivale a 10 milhões, lá no jogo, no modo online, ou seja, a Rockstar vai te adiantar 10 milhões de investimentos, então você não vai começar o jogo duro, sem um dólar no bolso, você já vai ter alguns esquemas, e outras coisitas massas, né? Como por exemplo, veículos, armas, roupa, tatuagem, enfim, literalmente um pacote de coisas, mas vamos lá, em propriedades, você vai receber o escritório executivo do Maze Bank West, onde você vai poder vender carros, ou buscar muamba, ou fazer missões de veículos especiais, entre outras coisas, escritório é muito bom, lembrando que os esquemas não alteram com a localização, tem a mesma função, o único problema real, é que se ele tiver uma localização ruim, pode ficar meio difícil, meio chato de fazer as missões, você pode ter que percorrer muito espaço do mapa, e claro, sobre a localização desse escritório, é boa, é o que eu tenho, eu pelo menos acho muito bom, porque é na cidade, perto de tudo, perto do meu apartamento, de loja de roupa, loja de arma, perto da praia, da barbearia, loja de máscara, enfim, é um ponto muito interessante, então é um ponto positivo, pra esse nosso primeiro item da lista. E nosso próximo esquema, é o bunker, onde funciona uma fábrica de armas clandestina, tráfico de armas, né, basicamente, e esse bunker, fica lá em Paleto Forest, que infelizmente, na minha opinião, é uma localização péssima, porque ele é longe de tudo, simplesmente porque ele fica na ponta extrema do mapa, e é lá em cima no comecinho mesmo, então pra ir pro deserto já é meio ruim, e pra ir pra Los Santos, pra cidade, é ainda pior, então assim, triste, né, bem triste, que seja esse bunker daí. Eu, por exemplo, comprei da Rota 69, porque pra mim, ele fica no meio do mapa, então tanto pra cima quanto pra baixo, você faz só metade do caminho, então eu pensei nisso quando eu comprei, e tô satisfeito, mas é basicamente isso, esse bunker lá em Paleto, é horrível. O nosso terceiro esquema, é uma fábrica de dinheiro falso, que fica lá no deserto de Gran Senhora, não que seja das piores localizações, se fosse em Paleto, com certeza seria muito pior, embora o esquema de dinheiro falso não seja a melhor opção, o melhor que tem é o esquema de cocaína, e depois dele o de metafetamina, então assim, o que a gente percebe com isso, né, é que a Rockstar te dá os esquemas, só que ela não te dá os melhores, que é justamente pra você batalhar, e poder pegar esquemas melhores depois, tá certo? Ela quer que você jogue. E o nosso próximo esquema, é a sede de Motoclube, lá em Great Chaparral, que mais uma vez, é exatamente o mesmo que o meu, isso porque é o mais barato, né, que eu comprei na época, já contei a história aqui, mas é bom, é uma localização boa, o meu bunker fica do lado da sede, é bem perto mesmo, ou seja, ponto positivo pra Rockstar. O que não podia faltar, é o apartamento, que fica em San Vitas Street, número 1561, mas ao que tudo indica, não é um apartamento de luxo, ou seja, não tem como fazer golpe, é só pra dormir mesmo, tem um teto pra você morar, e quando você começa, nem se você tem, filho, você só spawna na rua, tem noção? Mas enfim, sacanagem, não sei o apartamento de luxo, pelo menos é o que tá me aparentando, mas é isso, esse é o apartamento do pacote. Tá bom, vários esquemas, várias propriedades, beleza, entendi, mas onde que eu vou guardar meus carros? Bom, você vai ganhar uma garagem pra 10 carros, que fica na Exceptionalist Way, acho que é assim que se fala, 1337, pra você colocar seus carros e eles não spawnarem na rua, né, como eu já falei que acontece no começo. Nesse pacote, você vai estar levando também o Dunio de Combate, que é um veículo armado, e off-road, ou seja, feito pra andar em terrenos desnivelados, montanhas, arenosos, enfim. Só tem que tomar cuidado que ele é meio ruim de pilotar, ele parece que é bem levinho, então qualquer viradinha meio brusca ele já tá rodando por aí, fora que pra atirar você precisa trocar de assento, porque a arma fica no carona, e eu acho que é isso, sobre esse veículo, é só. Mais um veículo que você vai estar recebendo é o Helicóptero Frogger, e ele é muito bom na real, em termos de velocidade, não é armado, infelizmente, também não tem resistência nenhuma, é só pra transporte mesmo, mas acredita em mim, isso vai fazer muita diferença, principalmente porque você vai ter o bunker lá em palheto, lembra? Então esse Helicóptero aí, com certeza, vai quebrar um bom galho pra você, beleza? E o interessante desse pacote, é que ele te dá vários veículos, e pra não falar de um por um aqui, então acho que só vou mostrar mesmo, que são eles, Enos Windsor, Obey Ominis, da categoria esportivo, Coquette Classic, da categoria esportivo clássico, o famoso Turismo, da categoria super, isso é interessante, hein? Pegace Vortex, que é uma moto muito famosa, da categoria SUV, você vai estar levando o Huntley S, E por fim, você vai estar levando o Banshee, da categoria esportivo, bem interessante também, e agora, na seção de armas, você vai estar levando aí, o Lança Granadas Compacto, você vai estar levando também o Rifle de Elite, a famosa Teco Teco, que é uma Sniper, que você não pode regular o zoom dela, ela tem o zoom padrão fixo, e ela dá vários tiros, direto, é claro que o dano dela não é igual de uma Sniper normal, né? Mas por ela ter uma sequência de tiro, facilita bastante acertar o cara, beleza? Bom, interessante também, vamos lá que tá quase acabando. E a nossa próxima arma, é uma arma que eu utilizei muito pouco, mas no modo adversário lá, que eu não lembro o nome agora, acho que a cada centímetro conta, se não me engano, é uma arma interessante, não é das melhores, mas, é, dá pra usar tranquilo. Bom, agora, em termos de roupa, você vai estar recebendo mais de 30 trajes, e mais de 60 tatuagens, olha aí que interessante. Bom, agora que a gente conferiu um por um, de tudo que vem no kit inicial do esquema criminal, falta só a pergunta final, vale a pena ou não? Bom, na minha opinião, você sofrer no início do jogo, realmente não é melhor das situações, a situação é como? Dormindo na praça pensando nela, tá ligado? É isso. Mas assim, é difícil, mas não é impossível. Caso você queira ver, eu já ensinei aqui diversas vezes, tanto os vídeos do Império, quanto a série do Zero Império, onde eu mostrei, passo a passo, do Zero Absoluto, até conseguir os esquemas lá, tudo direitinho. Se você não viu ainda, essa série, o pessoal curte bastante, vou deixar no card aqui em cima, beleza? Mas então, vale ou não vale a pena? A única pessoa que pode responder isso, é você mesmo. Porque sim, o jogo vai te adiantar, claro que não são os melhores esquemas, né? Mas é alguma coisa, pra você poder começar a fazer dinheiro aí despreocupado. Fora que você ainda leva um bônus de um milhão, esqueci de falar isso. Então assim, você decide, quando você coloca o seu dinheiro, vai te ajudar, com certeza. Mas eu não faria isso, porque acho que o jogo se trata de experiência, até você ser um ferrado mesmo, sem nada. Acho que vale como experiência, pra você poder lembrar disso depois. Enfim, acho que é isso, rapaziada. Já falei demais, já é o suficiente. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado vocês. Gostou do vídeo? Já sabe quando a cara fortalecida, e a gente vê no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado.